Janiele vai conversar com a Gisele. Bom, elas conversam ali, Gisele explica pra Janiele o seguinte, ó Janiele, eu não tenho nada contra você, no dia que você não falou comigo, foi porque você entrou no quarto, falou com o Talo, não falou com o Tiago Seve, você não falou comigo, e a questão de dar bom dia, não é porque eu tenho raiva de você, eu gosto de você Janiele, a questão é porque Medrado e a Natália não gosta de mim, e talvez elas tenham uma impressão diferente de mim, e passa pra você uma impressão que eu não gosto de você, mas eu e você Gisele sempre nos damos bem, desde a vila a gente se dá bem, aí chega aqui e você fala aquelas coisas de mim, sendo que as meninas que não gostam de mim, eu não tenho nada contra você Janiele, você não sei porque me pegou assim nas ideias das meninas, falando assim nesse exemplo né, aí elas se abraçam ali, a Janiele pede desculpa a Gisele, por ter falado aquilo no ao vivo, e realmente elas aí vão se conhecer, aí a Gisele fala, ó, aquele negócio que eu falei de monge foi por conta do Talo, não foi nada a ver comigo, e eu não tenho raiva de você, porque a gente se identifica muito, e aí a Janiele fala, eu sei, você tem esse seu jeito safadinho, eu também tenho, eu gosto muito de você, me desculpa, e eu vou começar a perceber e olhar mais pra você né, vou parar de ficar escutando mais as meninas, e vou prestar mais atenção em você Gisele, aí a Gisele fala, aí elas falam, então fica tranquilo, quando você for falar de alguém, fala nomes, aí a Gisele fala, é, porque as vezes se passa por mim, eu tô de cara feia, mas não é por conta de você, é por conta da Natália e da Medrado, que eu não sei o porquê a Medrado tem essa treta comigo, e eu também não sei porque a Natália tem cara fechada pra mim, bom, final da história, fizeram as pazes, se abraçaram, se abraçaram, Janiele pediu desculpa a Gisele, Gisele também, a lista desculpou por algumas coisas com Janiele, e voltou a amizade das duas, e ela fala, ó, quando for se direcionar a mim, você se direciona a mim, quando for se direcionar a outra pessoa, você se direciona a outra pessoa, mas quando você estiver com as meninas e eu tiver um pouco o cara fechado, não é por sua causa, é por conta delas, e tomara que aí a gente se converse, se aproxime e veja o que é que vai acontecer, mas eu acredito que não, falou Gisele. E aí, o que vocês acham disso? Da Gisele ter conversado com a Janiele, as duas ter se perdoado, feito as pazes, o problema de tudo isso é a Medrado e a Natália, segundo Gisele, deixe nos comentários sua opinião.